Na manhã desta quarta-feira, a Receita Federal e a Polícia Rodoviária Federal realizaram a operação contra a comercialização de cigarros eletrônicos aqui no Shopping Popular, em Cuiabá. A operação apreendeu cerca de 2 milhões de reais em mercadorias. E quem estava vendendo os dispositivos aqui no Shopping Popular vai responder pelo crime de contrabando. É importante lembrar que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, manteve a proibição de importação, venda e propaganda de cigarros eletrônicos no Brasil. Bom, por enquanto é isso. Para mais detalhes, é só você continuar acessando o Lei Agora e também as nossas redes sociais. Até mais!